Então vocês podem ver aqui a escada, e está parecendo que eu estou totalmente com o flash ligado, e que a ponta está tirando totalmente minha audição. Aqui é o quintal, está o maior breu possível, e esse barulho é porque o caminhão está lá, gente. Olha o flash da minha câmera aí. Olha só, gente, olha o breu que está no meu quintal. Olha porque eu estou com a lanterna. Se estivesse sem a lanterna, vocês vão ver uma tela preta, gente. O quintal é a parte mais escura da casa. Não liga para aquela grelha, não, que ontem a gente fez churrasco. Olha aí, o céu, está totalmente de noite. A energia é voltar às seis. Provavelmente o estúdio só vai ser postado na hora que eu voltar. Mas olha só a hora que já é. Esse é o relógio, está mostrando a hora exata que nós estamos. Deixa eu ir para a cozinha. Na hora que eu cheguei lá para a sala, eu tenho que desligar o flash por causa da minha mãe, tá? E o apolo está me atrapalhando pra caramba. O que será que eu trouxe ele, né? Espera aí, deixa eu fechar a porta. Olha só. Os combos da minha casa estão revelados. Aqui nós temos a sala. Salinha nossa, né? Tudo de bombas. Vamos para a maior escadaria da casa. Olha só. A casa da escada infinita. Aqui é o cômodo sem rum. Esse cômodo não tem rum nenhum. Aqui nós temos a sala de jantar. Como vocês podem ver, cidade inteira está com energia. Vamos tirar para a cidade inteira mesmo. Cidade inteira. Só um tapezinho aí para vocês, ó. E olha só. Acordilhou. Acho que não dá nem para ver, né? Vou tocar massa. Agora. Minha mãe vai me xingar, só vai lá para os quartos, né? Porque o cômodo está aceso. Então, eu vim para cá. Aqui acho que é o lugar mais... Dórico. Pode vir porque é aqui onde os caminhões estão trabalhando. Estão trabalhando. Ó. Espera aí. Aqui, ó. Olha isso, gente. Vai demorar muito ainda. Putz, grilo. Vai demorar muito. Meu Deus do céu. Tchau, tchau, galera. Até o próximo vídeo. Porque provavelmente hoje o shorts vai demorar muito para sair. Eu vou ter que gravar no meu celular. Alguém me salva, pelo amor de Deus, esses barulhos? Tchau, tchau.